Minha cor de pele sofre preconceito Tem dores de cabeça e de nelol Já não faz efeito Descasso emocional dos seres humanos Mas vejo os mais sentimentos Inventos, cachorros ou infantos Volto amor ao próximo, o elo afetivo Mas importa mais quem tem status no banco E cheque rotativo Seu filé mignon, pode passar no DevTour Mas minha alegria é pessoal Que faço em 10 vezes no crédito Motivacional, me faz compreender Que os meus sonhos me emocionam mais Do que sua tela 3D Eu quero é vencer, cantar a verdade narrada Minha visão é tipo Full HD A dimensão não se compara Um abraço de uma mãe Ou um beijo da princesa Dormir feliz para sempre Sem ter dor de cabeça Mas são vários bares e os lugares Procurar a paz Antes negue que tudo vá pelos ares Todos são iguais de espíritos Mas são fracos corpos que se tornam inimigos Botar de lágrimas caindo pelo caderno Vejo maldade e falsidade nesse nosso universo Variação, ações Seres entrando em convulsões Nem tudo tá em paz entre as nações Atingindo os corações Dá licença pra poder invadir essas mansões Nada que desejas Aparece numa bandeja Embrulado papel de presente Com laços e cereja Tem que batalhar, buscar, lutar Muitos vão desacreditar Mas a vitória vai tá lá no final Pra você alcançar Com a trombela espécie Se apanha não esquece Que na manhã que a maldade oferece Imagina se soubesse Subisse o nível Ninguém tem aço no peito Não se falta respeito Bosta o sangue na guia A guerra do sangue Sobrio Segue o sonho de um fuzil E a fuga louca no trio Na unir Fumaça, cobre a banca Baratir Os bós também roubar a esperança Pequenos, loucos, gigantes, preços, bichados Coitado de raciocinar No raciocín No final deselecão Gerou notícias sem garantir Agora vencem nada aqui Nasceu Pedomino Predominando No dever Nois que dá Foque da máfia Candestina Contestino Com o meu copo de algaça Com os pindones Contra de papel Aê Aqui Só nasceu No dever Nois que dá Lembrindo do néctar Chufraguete do outro lado Já sabe como é que tá Não, não vale Dá uma consciência forte Chufraguete do outro lado